Fala galera, Marques da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, droga, tô indo aqui na Trade Zone, vem comprar roupa de ferro e uma fama, né galera? Eu tô aqui com munição travada, galera, e bandagem... bandagem não, é seringa travada, né? Pra quê, galera? Porque eu vou comprar roupa, e como vocês sabem, tudo que você compra na Trade Zone fica travado na sua mochila por 15 minutos, né? Ó, o primeiro droga já caiu lá na Bill. Bom, como eu tenho 15 minutos de luxo travada, galera, então eu posso ficar morrendo, porque o luxo nunca vai... eu nunca vou perder minha roupa de ferro e nem a minha fama, tá? Vou esperar mais um pouquinho. Já tá pra resetar de novo a Trade Zone, né? Pra passar pelo menos um minuto, galera, que daí eu compro a roupa e eu fico com 15 minutos, aí até eu chegar lá já vai dar uns 5 minutos. Então eu tenho 10 minutos de PVP sem perder minha roupa e sem perder minha arma. E a munição, Alfa? A munição tá travada, tá, galera? Tá com a munição travada e também seringa travada, tá? Aí eu já comprei minha roupa, comprei tudo. Quer dizer, eu comprei a arma, né, galera? A fama. Agora eu vou comprar a roupa aqui, ó. Eu tô indo armado e com roupa, tá, galera? Mas, obviamente, eu vou morrer, né, galera? Porque tem hack no servidor e tem clã também, né, galera? Então é só versus clã, né, bem? Então assim que eu morrer, galera, eu vou nascer na cama, só que eu já vou nascer com a minha arma, com a minha fama e com a minha roupa de ferro, né, galera? Essa roupa eu nunca vou perder ela. Então o drop, ele abre em 10 minutos. Então eu tenho 15 minutos de PVP, ou seja, eu pego, eu vou lá no drop, fico 10 minutos trocando PVP sem perder minha roupa e sem perder minha arma, né? A selinga eu fico controlando, né, galera? Eu fabrico só uma, encho a vida. Bom, galera, eu tava indo lá na bio, caiu o outro drop. Eu acho que esse é o drop da medalha, galera. E adivinha onde é? Em frente ao aeroporto, tropa. Em frente à minha base, velho. Então vamos indo pra lá, galera. Ó os partidos chegando aqui de carro, ó. Os caras estão loucos, tropa, chegando de carro. Vou guardar meu luxo aqui de volta na base, galera. Daí eu não preciso mais levar esse montarel de luxo, né? Eu levo só a arma que eu tô mesmo. Colocar mais cama aqui, né? A cama que eu tava levando pra mim colocar lá onde ia ser o drop. Aí, ó. Roupa de ferro. Uma seringa só. E o resto do luxo é travado. Agora acelera bem. Eu tô meio com medo, galera, que eu deixei os hacks ali, ó. Esses caras ali é hack, tropa. E é dois clãs, tropa. Dois clãs de hacks, pra vocês terem uma noção. Só que é hack fraco, galera. Esses hacks aí não é aqueles hacks que atravessam a parede, nem nada. Bom, pelo menos eu não vi eles atravessando a parede, né? Eles só... Eles é aqueles hacks que atira atrás das coisas, galera. Se você tá atrando o carro, ele te mata. Se você se esconder atrás de uma parede, ele te mata. Enfim. Ó, o cara correndo pra lá, ó. Já vai morrer, coitado. E eles te atiram de longe também, né, galera. Então, dependendo da distância que você tiver, eles conseguem te matar, né? E dentro do carro também. Lembrando, patinantes, quando algum cara te mata atrando... Olha, eu atirando dentro do carro, tropa. Quando um cara te matar atrando o carro, galera, não pense que é bug, tá? Não é bug, tropa. É hack, tá bom? E esses hacks aí, eles tomam a banho, viu, galera? Que eu já hackei esse tipo de hack na outra conta. Demorou coisa de meia hora, quarenta minutos, galera. E os cara já foram banidos. Mostra a notificaçãozinha lá, né? Vou ficar dando uma rodeada aqui, galera. Vou ficar mais longe possível. Só que é complicado, galera. Os cara te atiram atrás das coisas. Te atiram de longe. Enfim, não tem o que fazer, galera. Esses hacks aí é muita apelação. Se eles não for aquele hack muito apelão, galera, que não toma ban, eles vão tomar ban logo, galera. Então, eles vão colocar a medalha na base deles. Aí, galera, ó. Pati andando o carro. É complicado, galera. Não tem o que fazer, não. Enfim, né? Já que eu falo pra vocês, tropa. Não joga por medalha. Vamos ver quantos de horas esse cara tem, ó. Mas não deve ter mais que 10 horas, não, tropa. Você deve ter acabado de entrar no distribuidor agora. Porque esses hacks, ele é fraco, galera. Eles tomam ban muito rápido. Então, eles entram só na hora da medalha mesmo. Deixa eu hackear ele aqui rapidinho, só pra mim ver quantas horas ele tem. Aí, aperta pra procurar. Beleza. Vamos ver o perfil. Aí, ó. 6 horas e 50 minutos. O cara acabou de entrar no servidor, galera. Acabou de criar a conta, na verdade, né? Aí, gasta lá 1 real no jogo e consegue jogar no servidor oficial, né, tropa. Vou hackear ele aqui, né? Bloquear, não. Vou denunciar, né, galera. Pra gente ver quanto tempo ele vai ser banido. Mas esse aqui ele vai ser banido rápido, viu, tropa. Esse tipo de hack aí, no máximo um dia eles ficam jogando. Aí, o que que eles fazem, galera? Eles entram no... Olha aí, ó. Minha roupa e minha arma tá travada, tropa. Então, eu nunca vou perder esse daqui. A munição e a seringa, né? A seringa eu fabrico só no máximo uma ou duas, galera. Eu fabrico uma, eu já encho a vida e vou pra lá. Então, eu nunca vou perder luz, tá? Na hora do PVP ali. Ah, na verdade, já vai abrir. Ai, que lixo, tropa. Meu Deus do céu. E a cada vez piora. Cada vez esse jogo tá piora. Os caras já pegou medalha, tropa. Ó, os caras tudo reclamando dos hacks lá, ó. Mas não tem o que fazer, galera. Não adianta reclamar. Olha o nome do flandês aí, ó. Fútil. O outro tem quatrocentos e quinhentas horas já, praticamente, ó. Vamos ver esse outro aqui, ó. Tem um aqui que tá com quase três caras de horas, galera. Cadê? Tem um aqui que eu falei pra vocês. Que o cara disse que usa hack desde que criou a conta. Aqui, esse aqui, ó. Diz que usa hack, galera, desde que a conta foi criada. Imagina, o cara tá com dois mil e cento e poucas horas. Agora vocês imaginam. Vai tomar ban? Não vai, galera. Não adianta. Nunca vai tomar ban. É capaz de você... Olha o outro aqui com mil e quatrocentas horas. É capaz de você ser banido por denunciar o hack. E é cada vez mais... Ih, cara. Não esqueci a massa, troca. Bom, vou pelo menos pegar meu carro aqui e levar mais pra frente. Acelera, hein. Acelera, acelera. Tem que fazer cartão, galera, pra ver se eu acho o bazuca. A base deles é debaixo da terra, galera. Debaixo da terra não tem como radar. Tem que ter um carro e uma bazuca. Olha os tantos deles aí, ó. Acelera, acelera. Eu achava que dava pra superar pra brincar. Nossa, deu 16 de dano no passe nosso. Meu Deus do céu. É errado também. Todos eles, é. Bom, enfim. O clã inteiro, né, troca. Show... É... Tinha esquecido, galera, de limpar a base aqui que eu tava raidando. Deu um tempo de levar o... O loot embora pra base. Mas é mal, já caiu o drop da medalha, galera. Tinha acabado de esquecer... Eu esqueci, né, de limpar a base. Tinha acabado que eu raidando o vídeo de ontem, galera, como vocês viram. Esse é o loot que eu tinha deixado pra... Que não cabeu, não coube na... Na outra... Na outra conta, né, na mochila. Acabei deixando pra trás e ia triturar, mas deixei pra lá. Vou triturar, não. Estava perdendo tempo com isso aí. Bom, galera, então é isso. Vamos ver se a gente acha aqui uma... Uma bazuca, né, galera. Acabei de raidar uma base aí, tô com a mochila cheia de loot aqui. Amanhã eu vou trago pra vocês o vídeo dessa base, galera, com o raio dele. Mas cadê o boot? Ah, tá aqui atrás. É um caçador. Ah, mas eu tenho que matar um bicho dele. Tenho que matar três bichos desses pra mim fazer a missão do passe. Tô no level 99. Falta um level só pra pegar a skin da manhãzinha lá, que eu não uso. Mas eu vou pegar igual, né, galera. Cadê o geradorzinho daqui? Ah, ele fica aqui na frente. Agora eu lembrei. Nossa, tem muito tempo que eu não jogo nesse mapa. Meu Deus do céu. Pelo menos aqui nesse lugar eu nunca vim, galera. Tem muito tempo que eu... Quer dizer, eu já vim. Mas tem muito, muito tempo que eu não venho, galera. Muito tempo mesmo. Ah, e a base que eu raidei, galera, é aquela que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, tá? Que tinha a máquina de venda. Acabei dando prejuízo, bem que não veio luz nenhum. Mas amanhã eu mostro a raid pra vocês, tá? Eu tenho que achar C4, galera. Eu tenho que achar C4 de qualquer forma. Eu fui raidar aquela base mais mesmo, galera, porque... Como é perto da sala de cartão roxa e azul, eu imaginei que o cara tivesse algum loot bom, né? Na verdade o cara não tinha loot nenhum. Só loot ruim. Pra começar o cara era solo, né, tropa? E era jogar... O Sérgio tava jogando só pra jogar mesmo, só pra divertir. Assim como o Alvo. É, nada de loot bom. Bom, pelo menos o cartão roxo, né? Pertural de ferro, que eu não preciso mais. Beleza. Ah, solo de cima, não vou nem pegar isso, tropa. Tem 15k de peça já na base, não tem nem pra que torturar essas coisas. A base já tá full, já tá tudo com rastreador, tudo full, galera. Não tem nem o que fazer. Ó, cara, eu tava chegando e indo pra base aqui, ó. Olha o que que eu achei. Uma base boost, tropa. Mais um local de base boost, ó. Já tá quase quebrando. Não, não vou esperar não, galera. Tem que ter fabricado aqui, eu vou raidar. Tem um cara no report. Será que é base de alguém esse aqui? Tá entrando decay? Não, acho que não. É base boost mesmo. Não, não vou raidar, galera. Não vou esperar, não. Pode ser que demore uma hora, meia hora pra poder raidar. Pra quebrar, né? Ah, vamos. É base boost mesmo, tropa. Aquele baúzinho de madeira com certeza não vai ter nada. Ah, galera, pra você subir nessas fundações altas, você tem que olhar bem pra cima, tá? Você olha tudo pra cima e fica pulando. Aí você consegue subir. Ah, vou raidar isso aqui também, galera. Vou pegar a última. Eu acho que vai ter só o último gabinete, né? Deve ter o 205 que eu preciso. Ai, quebrou tudo agora. A madeira não precisa mais. Pedra também não precisa. Ferro precisa ainda. Preciso porque eu vou upar os gabinetes lá de fora, lá na tropa. Senão não precisava, não. Vou pegar mesmo mais o combustível e a... Do 200 de steel, né? Ah, meu carro já saiu a corgar. Tem que sair do jogo e entrar de novo. Pra poder desbugar. Não sei por que acontece isso, mas enfim. É leste dentro do leste da tropa. Mas buguei. Leste bugue... É... Last Day Bugs of Hackers. É o nome do jogo agora. Aqui, galera. No meio do caminho. Achei uma outra base aqui. Eu não sei se é base boot. Tá cheio de baú ali dentro, galera. Pra ver que eu vi. Ninguém no report. Não sei, galera. Se é base boot isso aqui, não. Eu nunca vi base boot de ferro assim, não. Desse jeitinho aqui. Pelo menos não nesse mapa, né, tropa? Ah, caramba. Beleza. Ó, muito baú, galera. E pode ser... Ah, tem cama aqui. Parece que tá escrito alguma coisa na cama. Cadê o gabinete? Ah, agora apareceu, ó. Olha o bug lixo. É, não é base de... Não, é base de player mesmo. Tá bom, galera? Vai dar high-dive mais no final do servidor. Mais no final do servidor, você high-dive esse tipo de base pequena assim, ó. Porque geralmente é base ruchador, tá? Então os caras enchem de luz, galera. Full luz dentro dele.